Pessoal, vamos falar da briga entre o Elon Musk e a China. A China está reclamando que os satélites da Starlink e do Elon Musk quase atingiram a estação espacial chinesa. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo André, Lampião Libertário, Chato Eu Sou, Ancap Acima de Tudo, Bitcoin Acima de Todos, R9 e Vale do Paraíba Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a China fez uma reclamação formal às Nações Unidas por um risco de tragédia. Supostamente, segundo diz a China, dois satélites da constelação da Starlink quase atingiram a estação espacial chinesa. O que eu acho mais curioso dessa história toda, existe essa possibilidade. É uma possibilidade rara de um satélite da Starlink bater na estação espacial chinesa pelo motivo simples que a estação espacial chinesa está a 425 quilômetros de altura e os satélites da Starlink estão a 550. É uma diferença de 100 quilômetros. É longe pra caramba uma coisa da outra. Estão em órbitas muito diferentes. É lógico, você pode ter uma situação dessa. Um satélite pode ter defeito, pode cair de órbita e coisa e tal. Você pode ter isso. Mas o que me deixa mais estranho nessa história toda foi justamente a ação midiática chinesa nesse sentido. No momento que a China fez essa reclamação, toda a mídia ocidental começou a repercutir esse troço. E aqui o BBC, olha só como é que a reportagem do BBC está altamente suspeita. Se você pegar outras reportagens, eles lembram que não há confirmação desses quase-choques. O que é um quase-choque? É quando um satélite passa perto da estação espacial e a estação tem que fazer uma manobra pra evitar que o satélite bata na estação espacial. É um quase-choque, é uma quase-colisão. E segundo a China, isso aconteceu duas vezes no dia 1º de julho e no dia 21 de outubro. E esse tipo de coisa é muito fácil de ser confirmado, porque todos esses satélites são rastreados hoje em dia. Todos eles têm estações de terra que fazem o rastreamento e coisa e tal. E os próprios satélites da Starlink, em tese, têm um mecanismo de anticolisão. Então, assim, eu não estou dizendo que isso não aconteceu. O que eu estou dizendo é que não houve ainda confirmação de que isso aconteceu. E, no entanto, a BBC já dá como certo. Ela não fala em momento algum que houve, que ainda não há confirmação dessa quase-colisão. Em outras matérias você tem o pessoal avisando que, olha só, não houve ainda confirmação de que isso aconteceu de verdade. E aqui, não. A China falou, a BBC já vai atrás. Um monte de gente da mídia tradicional vai atrás. E mais engraçado, né? Lembra que, não, eles falaram que alguns usuários na Weibo falaram que os satélites da Starlink são apenas uma pilha de lixo espacial, né? É igual o leitor da Folha, né? É o usuário da Weibo que serve aqui pra BBC em português, né? Não, o usuário da Weibo falou, olha só, é apenas uma pilha de lixo espacial. Os caras estão dizendo justamente isso. Eles estão claramente fazendo uma ação de marketing e eu vou explicar porquê, né? Então, a China acusou também os Estados Unidos de colocar os astronautas em perigo por ignorar o tratado de espaço sideral e coisa e tal. Enfim, é aquele negócio. É uma coisa estranha. Eles falam aqui que a SpaceX já lançou 1,9 mil satélites como parte da rede Starlink, mas o total é 40 mil satélites. Então ainda vem muita coisa ainda, né? Agora, o que ele falou aqui, olha só, é a BBC complementa, olha. No mês passado, a NASA americana adiou abruptamente uma caminhada no espaço por causa de preocupações com detritos espaciais. Sim, isso não é o satélite da Starlink aqui, são detritos espaciais. Foi o caso do... foi o satélite russo que foi alvejado pela própria Rússia por conta de teste deles de arma anti-satélite e gerou um monte de detrito, inclusive ameaçando a estação espacial. Ela teve que cancelar um monte de coisa, teve que fazer mudança de direção também para evitar a colisão. Repara como é que a notícia é construída, né? Primeira coisa, a China falou que teve um problema que ninguém sabe se teve mesmo, né? Com o satélite da Starlink. Como eu falei, a altura da estação espacial chinesa é 420 mil quilômetros. O satélite está 550 mil. É uma diferença grande, 100 mil quilômetros, desculpa, 100 quilômetros é uma diferença grande pra caramba, 100 mil metros é uma diferença grande pra caramba. Mas enfim, aí depois ela vem aqui falando que... Ah, não, um usuário falou que o satélite da Starlink é lixo espacial. Ah, e a NASA, a estação espacial americana também teve problema com detrito espacial, com lixo espacial. Olha que coisa, né? Que ligação louca é essa, né? Eu já falei em vídeos lá do Zona Libertária a preocupação com a questão do lixo espacial. Eu já expliquei que no caso dos satélites da Starlink, isso não é um problema muito grande. Por quê? Porque eles ficam numa órbita muito baixa em relação à maioria dos satélites. A maior parte dos satélites fica ainda mais alto. E se der um defeito, se um satélite se perder, a tendência é ele mergulhar em direção à atmosfera e ser consumido no meio do caminho. Então, assim, a chance de acontecer algum problema real é muito pequena, né? Enquanto você já teve, sim, alguns quase encontros em outras situações de satélites com estações espaciais e coisa e tal, acidente, acidente mesmo, não tem. Teve um caso de um satélite que bateu num outro, mas não tinha ninguém, nenhum astronauta envolvido. Eram batidas de satélites sozinhos, né? Existe, sim, um receio de que, veja, toda vez que um satélite bate no outro, isso cria detritos e esses detritos podem bater em outros satélites, criar mais detritos ainda. Isso poderia causar uma reação em cadeia que tornaria toda a órbita, todo o espaço inacessível para os seres humanos, né? Isso é um problema, realmente, mas o fato é, esse tipo de coisa aqui na China é claramente um problema da China com a Starlink. É uma campanha de mídia que ela está fazendo para tentar derrubar a Starlink e isso encaixa muito naquele motivo pelo qual a Anatel também falou a mesma coisa. Lembra que a Anatel falou que vai deixar para 2022 a apreciação da licença da Starlink aqui no Brasil, não sei o que lá, porque pode ter colisão espacial? Repara como é que os discursos estão alinhadinhos dessa turma da esquerda, né? E aí, mas qual que é o problema? Por que a China tem problema com o Starlink? A China tem problema com o Starlink por um motivo muito simples. A China fez toda uma infraestrutura interna da internet dela que só pode acessar a internet de fora através de firewalls específicos, né? Isso não impede os chineses de acessar a internet de fora, mas dificulta. Então, a maior parte do pessoal não tem a capacidade técnica de fazer, de usar uma VPN para chegar fora dos firewalls e coisa e tal, conseguir acessar a internet lá fora. O governo chinês é muito cruel com penas internas, então o pessoal fica com medo também de tentar alguma coisa e acabar sendo punido pelo governo chinês. Então, no final das contas, eles tiveram esse esforço enorme para conter a internet deles. E agora chega uma companhia que oferece internet do alto. Basta você ter uma antena que você consegue falar com satélites e assim acessar a internet sem nenhum firewall, pelo menos por enquanto não tem nenhum. A Rússia já proibiu aquela anteninha do Starlink na Rússia. E no entanto, já existem não sei quantos mil pontos de Starlink na Rússia funcionando plenamente. Porque é lógico, é uma anteninha desse tamanzinho. Como é que você vai fazer para saber que o cara está com a antena lá? O cara esconde a antena, bota a árvore no meio do mato. Não tem como o pessoal saber que está tendo acesso à internet ali. A Rússia é outro país que, mais tardiamente, resolveu adotar o modelo chinês. A Rússia tem um negócio de internet soberana, que de tempos em tempos eles testam, que é justamente fechar toda a internet do país, deixando apenas locais específicos que são controlados pelo governo. Nesse caso, eles podem, em tese no futuro, botar firewalls nesses locais e cortar todo o resto da internet. A internet continuaria funcionando, mas controlada pelo governo, tal como na China. Só que isso daí, da mesma forma como na China, você tem uma população na Rússia, que no caso da Rússia é até muito mais capacitada em termos técnicos, justamente porque ficou mais tempo exposta à internet normal. Eles sabem contornar isso de forma muito mais simples. Mas também, da mesma forma, a Starlink quebra essa ideia de internet fechada, controlada por países. Não é difícil entender o motivo disso. Como eu expliquei para vocês, informação descentralizada e distribuída é muito ruim para o socialismo. Por quê? Porque as pessoas conseguem ter ideias independentes, conseguem perceber, evitar essas campanhas do governo direcionadas. Elas têm opiniões diferentes sobre assuntos e, com isso, naturalmente, você esvazia governos de esquerda. Não é à toa que você tem tanta pressão aqui no Brasil por lei de fake news e não sei o que lá. Pode ser o exato motivo pelo qual a Anatel, aqui no Brasil, cheia de petista naquela porcaria daquela agência, está querendo segurar as antenas da Starlink aqui. Querem manter a internet centralizada. Apesar de que, como eu falei para vocês, no Brasil isso já seria impossível. Porque, justamente, o Brasil teria que fazer o que a Rússia fez. De começar um trabalho de juntar os pontos de saída, controlar no governo os pontos de saída. Isso, nessa altura do campeonato aqui no Brasil, é praticamente impossível. É muito caro. E, com a internet vindo pela Starlink, é impossível esse tipo de coisa. Tanto a China quanto a Rússia sabem disso. E é por isso que a China está brigando com o Elon Musk e a Starlink. Ou seja, é muito provável que não houve esse encontro. Ou se houve, foi um negócio muito menos sério do que eles estão querendo fazer. O que eles estão fazendo aqui, claramente, é uma campanha política. A maior parte da mídia nacional, da mídia ocidental, de forma geral, está no bolso do Partido Comunista Chinês. Porque a mídia, hoje em dia, não vende mais nada. E o Partido Comunista Chinês dá dinheiro para esse pessoal. Então, fica todo mundo ecoando essas notícias favoráveis à China e coisa e tal. E um outro ponto que esses países estão muito preocupados também é porque, bom, proibir antena não adianta nada, como a Rússia fez. Como eu falei, já tem um monte de antena lá. Mas é mais difícil você importar essa antena. Você vai ter que arrumar um contrabandista para levar a antena lá para dentro. A antena é um negócio grande. Você não tem como passar com ela num aeroporto. O problema todo é que já está sendo liberado, lá nos Estados Unidos, o Tesla Pi, que é o telefone da Tesla. Segundo eles estão dizendo, é que o telefone é maravilhoso. O telefone é fantástico. Na boa, é muito fácil você dizer um monte de qualidade de um celular enquanto ele não é lançado. Ninguém tem como verificar. Você pode falar tudo. Ah não, se você tocar nas coisas, as coisas viram ouro. Sei lá o quê. Na prática, vamos ver como é que vai ser esse celular. Se vai ser essa coisa toda. Mas não tenha dúvida, é um celular muito forte. E um dos principais benefícios que ele tem é isso daqui. Ele se liga diretamente ao Starlink. Ou seja, ele prescinde de antena, aquelas antenas para acessar o Starlink. E um celular é um celular. É muito mais fácil de você entrar num país com um celular. Então, no final das contas, olha o problema que a China, a Rússia e o Brasil. E a Anatel aqui no Brasil tem também. Ou seja, vai ser muito fácil alguém ir lá no Paraguai ou ir nos Estados Unidos, comprar esse celular, trazer para cá e acessar a internet direto dos satélites da Starlink, de forma que você não tem problemas de censura de pessoal da esquerda. Então, contando para vocês aqui, a primeira coisa é velocidade de 200 Mbps para download. Ou seja, é uma velocidade muito boa para fazer download do telefone. O Starlink é a conexão com o Starlink. Tem conexão com o Neuralink também. Se você quiser, o Neuralink é aquele negócio do Musk de colocar na cabeça e controlar o seu cérebro também. Já tem interface com ele também. Tem aqui um monte de coisa. Segundo o pessoal diz, é muito bom o celular. A questão toda é, não foi lançado ainda. Está para ser lançado lá no mercado americano. Está em pré-venda em alguns lugares e já esgotou tudo. Então, ninguém consegue comprar ele nesse momento. Mas, isso aqui saindo é uma coisa muito positiva. É uma coisa que pode ser muito boa. E celular é aquele negócio. Aqui no Brasil, em tese, é proibido o celular da Xiaomi. A Anatel não homologa. O que mais tem por aí é celular da Xiaomi. Então, da mesma forma, o celular da Tesla não deve ser difícil de encontrar aqui. Embora, provavelmente, será muito caro. Realmente, é isso daí. Fiquem de olho. O modelo Pi da Tesla vai ser um celular Tesla, que vai ter acesso. Tesla Pony, que vai ter acesso à rede. E o Elon Musk, ele deixa claro que o objetivo dele é destruir a Apple. Caramba. O objetivo é forte. De qualquer forma, é uma coisa bacana. Ou seja, essa briga da China com o Elon Musk, não tem nada a ver. Muito provavelmente, nem aconteceu essa colisão. Ou se aconteceu, esses satélites passando perto, passaram longe pra caramba, não teria tido colisão de jeito nenhum. O que a China está fazendo aqui é justamente criar caso, porque está incomodada com a Tesla. E já está fazendo uma campanha toda de mídia, para ver se convence as pessoas a achar ruim os satélites da Tesla. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.